Nossa história Em Sua promessa Tem o poder e a glória De um Deus fiel A fé nele espera Mas sabe o que faz Não se desespera Confia em Deus Com alegria no amanhecer Ele faz tudo novo Ele faz tudo novo Muda a história da vitória e da vida Outra vez Agora vivo por Ele Em Seu tempo Qualquer momento Tudo novo Ele faz Ele faz tudo novo Como alegria no amanhecer Ele faz tudo novo Ele faz tudo novo Muda a história da vitória e da vida Outra vez Outra vez E agora vivo Por Ele Por Ele Em Seu tempo Qualquer momento Qualquer momento Tudo novo Ele faz Tudo novo Ele faz tudo novo Tudo novo Tudo novo Tudo novo Ele faz tudo novo Ele faz tudo novo Ele faz tudo novo Muda a história da vitória e da vida Muda a história da vitória e da vitória e da vitória e da vitória e da vida Ele faz tudo novo Obrigado, Jesus Você merece a glória e a honra As eu levanto minhas mãos em pôr Eu bolo seu nome Você merece a glória e a honra As eu levanto minhas mãos em pôr Eu bolo seu nome Porque você é grande Música Você faz milagres tão grandes Não há ninguém mais como você Não há ninguém mais como você Porque você é grande Você faz milagres tão grandes Não há ninguém mais como você There is no one else You deserve the glory and the honor I will lift my hands to worship As we lift your holy name You deserve the glory and the honor As I lift my hands in worship I bless your holy name For you are great You do miracles so great There is no one else like you There is no one else like you For you are great You do miracles so great There is no one else like you There is no one else For you are great You do miracles so great There is no one else like you There is no one else like you For you are great You do miracles so great There is no one else like you 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 Meus olhos estão em ti There is no one else like you 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 Dono do meu coração Confio em ti A minha alma canta Quão grande és Tu, Senhor Sobre tudo que vier contra mim Tu és maior O vento pode soprar O mar se enfurecer O mundo pode me atacar Maior és Tu Em mim, em mim Deus da minha vida Senhor da minha casa Dono do meu coração Confio em Ti A minha alma canta Quão grande és Tu, Senhor Sobre tudo que vier contra mim Tu és maior Tu és maior Aleluia Deus da minha vida Senhor da minha vida Senhor da minha casa Oh, quão grande és Tu, Senhor Oh, quão grande és Tu, Senhor Sobre tudo que vier contra mim Aleluia Eu sei que és maior Maior, 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 maior Deus da minha vida Oh, Senhor da minha casa Dono do meu coração Eu confio em Ti Eu confio em Ti Tu és maior Tu és maior, maior, maior Aleluia 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 Obrigado.